A Sura do Fumo Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Amém, pelo livro explícito Por certo, nós o fizemos descer em uma noite bendita Por certo, somos admoestadores Nela decide-se toda a sábia ordem Como ordem de nossa parte Por certo, somos nós que enviamos a mensagem Como misericórdia de teu Senhor Por certo, ele é o oniovinte, o onisciente O Senhor dos céus e da terra E do que há entre ambos Se estáis convictos disso Não existe Deus senão Ele Ele dá vida e dá morte Ele é vosso Senhor E o Senhor de vossos pais antepassados Mas eles, mergulhados em dúvida Se divertem Então, fica na expectativa de um dia Em que o céu chegará com um fumo evidente Quem cobrirá os homens Dirão Este é um doloroso castigo Senhor nosso Remove de nós o castigo Por certo, somos crentes Como poderão ter a lembrança disso Enquanto com efeito Lhe chegou um evidente mensageiro Em seguida, voltaram-lhe as costas E disseram Ele está sendo instruído? É um louco? Por certo, removeremos por um pouco o castigo Mas por certo, a descrença voltareis Um dia, desferiremos o maior golpe Por certo, deles nos vingaremos E com efeito Prováramos antes deles O povo de Faraó E já lhes havia chegado Um nobre mensageiro Que dissera Entregai-me os servos de Alá Por certo, sou-vos leal mensageiro E não vos sublimeis em arrogância Para com Alá Por certo, eu vos chego Com evidente comprovação E por certo Refugio-me em meu Senhor E vosso Senhor Contro-me a pedrejar Diz E se não credes em mim Apartai-vos de mim Então, ele invocou o seu Senhor Por certo, estes são um povo criminoso Alá disse Então, parte com meus servos durante a noite Por certo, sereis perseguidos E deixe o mar como está Calmo Por certo, eles serão o exército afogado Que de jardins e fontes deixaram E searas e nobre residência E graça em que estavam hilares Assim foi E fizemos herdá-los um outro povo Então, nem o céu Nem a terra choraram por eles E lhes não foi concedida E com efeito salvamos os filhos de Israel Do aviltante castigo De faraó Por certo, ele era altivo Entre os que se entregavam a excessos E com efeito Escolhemos-los com ciência acima dos mundos E concedemos-lhes Dentre os sinais Aquilo em que havia evidente prova Por certo, estes dizem Não há senão nossa primeira morte E não seremos ressuscitados Então, fazei vir nossos pais Se sois verídicos São eles melhores Ou o povo de Tuba E os que foram antes deles? Nós os aniquilamos Por certo, eram criminosos E não criamos os céus e a terra E o que há entre ambos Por diversão Não os criamos ambos Se não com a verdade Mas a maioria deles não sabe Por certo, o dia da decisão Será seu tempo marcado de todos Um dia em que nenhum aliado De nada valerá a outro aliado E eles não serão socorridos Exceto aquele de quem Alá tiver misericórdia Por certo, ele é o Todo-Poderoso O Misericordeador Por certo, a árvore de Zacum Será o alimento do pecador Como metal em fusão Ferverá nos ventres Como ferver da água ebuliente Tir-se-á aos anjos Apanhai-o e puxai-o Para o meio do inferno Em seguida, entornai sobre sua cabeça Algo do castigo Da água ebuliente Tir-se-lhe-á Experimentaio Por certo, tu te imaginavas O Todo-Poderoso O Nobre Por certo, este é o que Contestáveis Por certo, os piadosos Estarão em segura morada Entre jardins e fontes Vestir-se-ão de fila seda E de brocado Eles estarão frente a frente Assim será E falos emos se casarem Com ures De belos grandes olhos Neles, em segurança Requestarão toda espécie de frutas Neles não experimentarão mais a morte Exceto a primeira morte E ele os guardará do castigo do inferno Como favor de teu senhor Esse é o magnífico triunfo E apenas facilitamo-lo Em tua língua Para meditarem Então, expecta Por certo, eles estão expectando